Além de ser uma grande figura do futebol no Brasil e no mundo, Cacá é o homem visionário que sabe como investir o seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse multimilionário? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Cacá. E aí galera, meu nome é Léo Maximiano e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. E se você está curioso para saber como é a vida luxuosa do jogador Cacá, já deixe o seu like e comente sugestões de outros artistas para a gente fazer nos próximos videozinhos. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora para o vídeo. Carreira Nascido em 1982 em gama no Distrito Federal, Ricardo Izexson do Santos Leite, mais conhecido como Cacá, aos 12 anos de idade, já foi convidado para participar do time Mirim do São Paulo. Já como jogador profissional, marcou o seu primeiro gol no seu segundo jogo com a camisa do time, na vitória de 4 a 2 contra o Santos. Em 2002, como caçula do time, Cacá entrou para a história ao conquistar a quinta vitória brasileira na Copa do Mundo. Em 2003, embora houvesse uma proposta de 12 milhões de euros do Chelsea, Cacá preferiu jogar no Milan, sendo comprado por 8,5 milhões de euros. Após se destacar na Copa do Mundo de 2006, o jogador foi assediado pelo time Real Madrid. Inclusive, ele ganhou o título de melhor jogador do mundo pela FIFA no ano seguinte, sendo o último brasileiro a receber essa premiação. Já no Mundial de 2010, ele comandou a goleada de 5 a 0 no Maracanã e ouviu os gritos de melhor do mundo da plateia. Ele também já jogou no Real Madrid, sendo transferido por 65 milhões de euros. Já em 2012, Cacá tornou-se o maior artilheiro brasileiro na história da Liga dos Campeões com 28 gols. Após uma rápida volta ao time de Milão, Cacá estreou o novo time americano, Orlando City, vestindo a camisa 10. Aos 35 anos de idade, o jogador se aposentou dos gramados e fez alguns cursos de gestão esportiva, com o objetivo de se preparar para, quem sabe, se tornar dirigente esportivo. Uma fase difícil da vida do Cacá foi quando ele teve um acidente, quando ele estava descendo de um toboágua. Ele chegou a bater a cabeça no fundo da piscina e levou 4 pontos. O que ninguém esperava era que o acidente foi grave, pois rendeu ali uma fratura na coluna e o jogador correu o risco de ficar paraplégico e abandonar de vez o futebol. Cacá teve que usar o colete cervical por 50 dias ali e teve que treinar por mais 10 dias para recuperar o condicionamento físico. E no final, como todos já sabem, ficou tudo bem. Mansões Cacá, como a maioria dos grandes jogadores de futebol, investe bastante parte do seu grande patrimônio em moradias luxuosas. Ele possui uma mansão no condomínio La Finca, localizado no mais rico município da Espanha. Neste mesmo condomínio, outros nomes do futebol como Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Benzema já residiram lá. A mansão, que foi adquirida pelo boleiro por cerca de 21 milhões de reais, hoje está alugada por Garrett Bale, sendo cobrado aproximadamente 35 mil reais mensais. Outro imóvel de luxo de Cacá fica em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A grande casa de três andares possui uma arquitetura imponente, contando com uma bela piscina e, claro, um gramado para que Cacá pratique sua grande paixão. No bairro onde ela está localizada, no condomínio Isley Worth, existem mansões bastante luxuosas em meio a diversos lagos. E talvez seja por isso que o ex-jogador teve que investir um bom dinheiro, sendo seu imóvel avaliado em 11 milhões de reais. Atualmente, morando no Brasil, Cacá possui um apartamento em um dos bairros mais caros do Brasil, o Itaimbibi, em São Paulo. A casa, muito bem decorada em seu interior, possui também uma sacada que conta com um design bastante urbanístico e uma vista privilegiada da cidade, onde Cacá gosta de praticar atividade física. Enquanto o quarto do casal possui uma decoração em tom cinza e preto, o quarto da recém-chegada filha é bem clean. E não se sabe ao certo o valor do imóvel, mas pela sua localização, provavelmente ele deve valer mais de 5 milhões de reais. Apesar de ser uma bela mansão, Cacá é bem humilde perto de outros jogadores. O Neymar, por exemplo, possui uma mansão de 28 milhões no Rio de Janeiro, o Cafu tem uma casa de 40 milhões em São Paulo e o Ronaldinho tem uma de 36 milhões na Espanha. Casamento Cacá já foi casado com Carol Selico, relacionamento que durou 9 anos e teve como fruto dois filhos. Já seu segundo e atual casamento com a modelo Carolina Dias contou com uma luxuosa e emocionante celebração em 2019 no Chai Resort, na cidade de Itacaré, na Bahia. Um dia anterior ao casório oficial, o casal realizou um luau pré-casamento, um aquecimento que contou com a presença de alguns amigos. A cerimônia foi realizada tendo uma bela vista para o mar e uma decoração repleta de arranjos de flores brancas como orquídeas. Já a festa teve uma temática tropical contando com arranjos bem coloridos e um cardápio com refeições frescas e bastante diversificadas. A festa contou, por exemplo, com a presença do ex-jogador Denilson, Fred, Falcão e teve como cantores para animar a celebração a dupla Marcos e Bellucci. Mas além disso, eles fizeram um pré-casamento em São Paulo no restaurante Pedrote, né? Flores e café para alguns familiares ali e amigos mais próximos. Então podemos dizer que a celebração durou três dias na verdade. Carros Por ser um famoso boleiro no mundo todo, o cacá é uma forte imagem publicitária. E no mercado automotivo isso não é diferente, já que muitos times possuem montadoras como patrocinadores. Da marca alemã Audi, por exemplo, cacá já levou para casa seis modelos diferentes, como um Audi RS6-4, veículo que alcança até 250 km por hora. E o valor desse carro é, dependendo do ano, em média 330 mil reais. Passou por sua garagem também um R8, carro esportivo que atinge a velocidade máxima de 330 km por hora e que possui um design único. E esse potente e impressionante veículo pode chegar a valer 1 milhão e 300 mil reais. Mas o jogador também já teve um BMW X5, carro luxuoso e robusto que pode chegar a 250 km por hora e custa cerca de meio milhão de reais. Cacá também já foi embaixador oficial da Hyundai, tendo recebido da marca o modelo Santa Fé, carro que custa cerca de 300 mil reais. Jatinho Apesar de hoje não estar nos campos, Cacá por bons anos precisava estar sempre indo e vindo ao trabalho. E para ter conforto e agilidade, algumas fontes afirmam que ele já teve um jatinho sempre à sua disposição no modelo Cessna CJ3 Plus. Esta aeronave possui capacidade para até nove passageiros e conta com uma estética de primeira classe. E não se sabe se Cacá ainda possui esse luxuoso meio de transporte, mas para usufruir desse incrível jato, é possível desembolsar mais de 30 milhões de reais. Outras pessoas que possuem esse modelo de jato são o cantor Luan Santana e o empresário controlador do grupo Bom Sucesso, conhecido como o Rei da Soja no Brasil. Viagem Cacá já afirmou em uma entrevista que um dos maiores gastos com certeza é com passeios para conhecer diferentes lugares do mundo, já que essa é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. Em sua lua de mel, ele e sua esposa conheceram as famigeradas Ilhas Maldivas, se hospedando no St. Regis Maldives Volume Resort. O hotel 5 estrelas fica em uma ilha particular repleta de áreas verdes e de opções de lazer. A faixa de preço das diárias podem chegar a 30 mil reais. Cacá também já viveu a experiência de saltar de bun jump e esquiar no inverno congelante do Canadá. Ele também conheceu o Quatar, a Nova Zelândia, pulou de paraquedas em Israel, entre muitos outros lugares. Fortuna Não há dúvidas que Cacá é um homem que já acumulou um grande patrimônio. Quando estava nos campos, seu salário era milionário, tendo um salário de 2,1 milhões no Milan e 1,9 milhão no Orland City. Mas muito além dos rendimentos como jogador de futebol, a figura do Cacá é bastante buscada por grandes empresas. Eleito como o melhor da partida em diversos jornais, ele se tornou o primeiro jogador latino-americano a fazer parte da campanha mundial da Adidas. Para se ter uma ideia, com publicidade para essa marca de vestuário e para a Hyundai, Cacá já chegou a lucrar 16,4 milhões de reais. Mas ele também foi garoto propaganda, por exemplo, da Pepsi, Gillette, Wise Up, Nutella, entre várias outras. Já no Instagram, Cacá possui mais de 17 milhões de seguidores, onde ele faz publicidade para um jogo de console FIFA, Adidas, Turkey Airlines, entre outros. Além de tudo isso, o ex-jogador faz palestras pelo Brasil falando sobre superação, motivação e negócios. E não é à toa que o já eleito melhor jogador do mundo possui uma fortuna estimada em 340 milhões de reais. Diferente de outros jogadores que adoram ostentar uma vida repleta de luxos, o Cacá gosta de levar uma vida confortável, porém pouco extravagante. Ele já afirmou que investe o seu dinheiro para colher bons frutos e garantir uma vida próspera aos seus filhos. E eu aposto que você não sabia como era a vida luxuosa do Cacá. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e comente sugestões de outros artistas para a gente fazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então, até a próxima. Valeu! Bora lá para o próximo vídeo. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo. E até a próxima.